Salve galera do canal, estamos de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, mais um vídeo aqui com resultados do UFC 298. Nesse vídeo a gente vai falar da luta principal do novo campeão Ilia Tupuria e também dos outros resultados do card principal, temos um vídeo resumindo o card preliminar e tem também um vídeo resumindo somente a luta aqui do Paulo Borrachinha contra o Robert Whitaker, esses vídeos vão ficar na sequência aí pra vocês acompanharem, tá bom? Vamos lá direto então já falar aqui um pouco da luta principal, que terminou com Ilia Tupuria nocauteando Alexander Volkanovski ali no segundo round, foi um primeiro round ali equilibrado, onde a gente teve ali o Volkanovski iniciando com os chutes, controlando mais o Tupuria, encurtando, colocando mão dura, um primeiro round muito equilibrado, Tupuria mais pegador, com mais punch, colocando golpes que você via que incomodavam o Volkanovski, mas o Volkanovski ali jogando ali na manha do gato, controlando a distância, colocando ali os seus chutes, colocando os seus golpes, então primeiro round muito, muito equilibrado, a gente teve ali no Twitter alguns lutadores dando pro Volkanovski, outros pontuando para o Tupuria, eu confesso que eu marcaria 10x9 pro Volkanovski ali no primeiro round, porém muito equilibrado realmente. No segundo round, o Tupuria conseguiu ali colocar alguns golpes no início do round, mas o Volkanovski voltou a controlar melhor a luta, tava levando bem o round, até o momento ali que o Tupuria conseguiu levar a luta pra grade, e com um cruzado ali que pegou na têmpora, na cabeça ali do Volkanovski, o Volkanovski apagou em pé, foi pro chão, e aí o Tupuria acabou desferindo ali os golpes, pra conseguir um nocaute. Um nocautaço, um nocaute de um cara que foi lá na coletiva, que falou, falou o que ia fazer e fez. Tudo aquilo que ele prometeu, ele foi lá e cumpriu, nocauteou o Alexander Volkanovski, roubou o cinturão, é algo que lembra assim um pouco ali do que o Conor McGregor fez lá contra o Aldo, né? O Conor foi lá, roubou o cinturão do Aldo, foi nocaute o Aldo. O Tupuria foi lá, roubou o cinturão do Volkanovski na coletiva, prometeu nocautear e nocauteou. Então, uma vitória realmente aí, muito, muito, muito grande aqui do Tupuria, que bate um cara que vinha realmente aí numa sequência espetacular nessa divisão. Teve as derrotas na categoria de cima lá para o Makachev, mas nessa categoria, realmente, aqui o Volkanovski é um cara quase que invencível, todo mundo tentou vencê-lo e acabaram falhando. Essa vitória do Tupuria hoje, para a divisão peso-pena, ela dá um respiro, ela abre realmente ali agora as portas ali para outros lutadores, que se o Volkanovski ficasse como campeão, não teria uma chance de disputar a cinta tão cedo. Então, se a gente der uma olhadinha aqui no ranking, foi uma vitória boa para a divisão, por dois motivos. O primeiro deles é que o Volkanovski agora já não é mais o campeão, então, dificilmente terá uma revanche imediata, porque foi nocauteado de forma ali pesada esse nocaute aqui do Volkanovski. Então, é bem difícil de, na próxima rodada, dar uma revanche para ele. Então, provavelmente, ali a gente vai ter Max Holley tendo uma nova chance pelo cinturão, a gente vai ter ali, talvez, o vencedor de Brian Ortega contra Iair Rodrigues, Mufsar Evoluevi, Arnold Allen, enfim, lutadores que estão chegando agora nesse topo aí dessa divisão, jovens lutadores, que podem realmente chegar lá e querer brigar por esse cinturão também, como o Tupuria conseguiu aí uma grande vitória hoje. É um lutadorasso, realmente, o Tupuria. A gente falou isso aqui nos vídeos durante a semana. Era a luta mais difícil aí do Volkanovski no peso pena. Era um cara nocauteador, finalizador, com muito poder de nocaute, que estava chegando com hype, com gana. Volkanovski voltando de um nocaute há pouco menos aí de quatro meses atrás, emendando um campo e no outro, falando em várias entrevistas que não sente motivação quando não tem luta marcada. Então, é um cara muito competitivo, é um cara experiente, porém, chega um momento realmente aí que a conta chega, são várias lutas na carreira, enfileirando uma luta em cima da outra. Então, o Volkanovski acabou pagando essa conta essa noite, sendo nocauteado pela segunda vez aí em menos de seis meses. Vamos ver como esse nocaute aqui vai impactar na performance agora do Volkanovski no futuro. E também saber o que ele vai fazer da carreira agora, já que foi nocauteado em cima pelo Makachev, nocauteado agora na sua carreira, na sua categoria, perdão, pelo novo campeão Tupuria. Como é que fica agora a carreira dele? Vai ser interessante da gente prever esse futuro agora aí para o Alexander Volkanovski. Agora, falando um pouquinho das demais lutas, tem um vídeo separado aí falando, então, somente da derrota aí do Borrachinha pro Robert Whitaker, uma lutaça, como a gente já comentou. Depois vocês clicam nesse vídeo aí e acompanham a minha opinião sobre essa derrota do Borrachinha. Tivemos aqui Henry Serrudo enfrentando o Mehrab de Vashivir. Ótima luta, o Serrudo começou bem, conseguiu ali aplicar o seu jogo no primeiro round. Mas quando você enfrenta um cara como o Mehrab de Vashivir, você tem que ter gás, você tem que ter energia, tem que ter ali realmente esse combustível para você aguentar fazer três rounds no ritmo que ele faz. que era impressionante. O homem é um bujão de gás que não se esvazia nunca, nunca acaba o gás aqui do Mehrab de Vashivir. A partir do momento que o Serrudo cansou, a luta acabou. O Mehrab de Vashivir acabou atropelando, derrubou, amassou, deu chute, enfim. Enfim, dominou o Serrudo ali a partir do segundo round e venceu na decisão. Tivemos também ali o Anthony Hernandez acabando, finalizando aqui o Roman Kupilov. E tivemos a vitória também ali do Ian Gary sobre o Jeff O'Neill. Eu não tenho as imagens aqui dessa luta, mas eu não gostei muito ali do que eu vi. Confesso que eu esperava mais do Ian Gary. Ficou muito ali na grade da luta em alguns momentos. Tomou alguns golpes ali do Jeff O'Neill. Então foi uma luta assim que o Gary venceu, ok, passou de fase. Mas um cara que estava hypado, para mim diminuiu um pouquinho essa raiva. Que era a opinião de vocês aí, o que vocês acharam da derrota aí do Volcanovs, novo campeão do Púria, derrota do Borrachinha e também do Ian Gary. Comenta aqui embaixo, vai ficar aqui ó, vídeo do Borrachinha, vídeo do resultado do card preliminar. Clica aí e acompanha, tá bom? Grande abraço a todos. Teremos mais vídeos deste UFC. Fica ligado aí no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. E foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.